Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kedez, eu vou gravar um vídeo no meu canal Uhul! E hoje, eu vou gravar um vídeo com minha irmã Fala, fala aí, mas... Gente, o bug voltou! O bug voltou! Ei, você não deixou nada pra mim no baú extra! Deu uma batata Eu quero uma picareta Então o machado Eu vou lhe devolver, eu vou fazer um de madeira pra mim Eu lhe devolvo, é sério, por favor Por favor! Eu vou catar madeira Ué, mas no baú tem... Tem stick Ah, então me dá stick, por favor Me dá aí Me dá aí que eu vou pegar madeira branca, por favor Ok Stick Graveta Vou te dar quatro Tá bom Tu tá feminina, eu tô gostando Gente, ela ficou com a mesquinha, eu fiquei com a skin dela Cadê? Como é que é? Assim, ó Gente, eu tô ensinando a minha irmã aqui Tu pegou de novo! Eu tô com a mesquinha pra tu, eu tô com a mesquinha Tá Só que pra você... Mas só que pra mim... Não, pra você... Eu tô com a minha E pra mim eu tô com a sua Cadê o meu de stick? Ah, sim, ó Você tem que apertar na bordinha Você tem que apertar na bordinha Ai, eu peguei Já volto Você voltou Nossa, que silêncio grande Eu acho que deu pra vocês escutarem o barulho do ventilador Porque ninguém aguenta E a gente vai falar o quê? Fazer uma greve table Ei Se eu vou deixar você em casa Nossa, eu esqueci de fazer madeira Eu tenho um pack de madeira Mais de seis madeiras De madeira Não, eu tenho Mais de dezesseis de madeira Mais de doce Eu tenho um pack Um pack e vinte e oito madeiras Não, eu posso fazer a decoração na tua casa? Não Eu gosto de decorar minha casa É porque eu ia decorar ela com slab de madeira branca Onde é que tem madeira branca? Aqui, eu tô aqui minerando Peraí que eu vou pegar umas flores É flor, não flor Pessoal, eu falo do que aqui e o que aqui Eita, só que ignorância Vou pegar uma garra, menina Meu A madeira branca é muito bonita Vocês concordam comigo, gente? Vou pegar uma... Um troco da madeira aí Uh, 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 pá Sério, eu tô... Eu tô muito esquecido que essa skin de... Minas É sério, gente Isso é... Olha, gente A gente vai catar madeira E quando a gente terminar A gente topa É Tá, pessoal? Bom, pessoal Já ajeitei Eu achei um lugar ótimo E eu também Tô ajeitando aqui Pra ficar bem retinho Pra me construir Minha casa Gente, eu... Gente Eu quebrei duas patas Só pra... Deixa essa aqui quase retinho Eu quebrei Duas patas E... E ela tá fazendo a sua casa Eu também não fazia nem Pau! Pega muita madeira, 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 madeira Pau, 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 pau Pau, 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 pau Precisava ver de cima Ai, eu não sei pra que lado Eu vou deixar a vista Não sei se eu deixo a vista Pra lá Pra cá Ou pra lá Pra lá não vou deixar a vista Se eu faço minha casa assim Ah, vou fazer ela reta Vista Aqui vai ter janelas E aqui vai ter janelas Depois que cada uma cama Aí vai ficar... Salvo Vai ficar salvo a casa Ai, 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 ai E aí eu postar Barraquio Que tem game role É Só que não é pra nenhum matar o outro Isso é errado No jogo é questão de sobrevivência No jogo é questão de sobrevivência Nossa, minha casa vai... Nossa Não sei pra porque eu fui fazer minha casa Que eu esqueci de... Tá, aqui é um dois aí Um dois Deixei minha casa bem galzinha Nossa, eu não sei pra que eu falei galzinha Ah, gente, quer saber? Eu vou fazer minha casa perto da minha Então você vai ter que ir... Gente, eu vou... Gente, eu vou tirar todas essas madeiras E eu volto com vocês Só vai ter que ir... Eita, gente, desculpa Eu esqueci de despausar Só pela minha boca Mas ele já trocou do canto Ele tá ali É, tá ficando do jeito que eu quero Vai sobrar um pouquinho Vai sobrar um pouquinho slab Mas não tem nada Porque eu também vou ter que precisar de slab Pra fazer o chão aqui Calma Eu não fiz isso Vamos ver a casa de Luqueias Eita, eu já botei a escada errada Será que eu boto três portas? Porque o Minecraft faz três Eu tenho certeza que eu vou usar essa escada E essa escada pra alguma coisa Eu não sei pra que, mas eu vou usar Não, pera aí Sabe? Então é melhor deixar guardar Não, não é assim não Eu vou fazer assim Vou botar a escadinha assim Vou botar a escadinha assim Então eu boto ele mesmo No cabelo de baixo Laje Tem como fazer uma laje fácil É slab Será que com a escada fica melhor? Não sei Eu acho que sim Eu ia fazer com a escada Eu ia fazer com gelébido em madeira escura Mas aqui não tem Então vai com madeira branca Vai aqui na frente Eita Nossa, vai Nossa, só falta um Um alaje Nossa, meu Deus do Senhor Eu tenho um alaje Oh, eu tenho um alaje Ah, eu tenho um alaje Ah, o que é que tem? Eu nem pedi se torche ainda Ah, nossa Eu sabia que tinha Alguma coisa faltando Eu sabia que tinha um erro Pronto Nossa, eu não sei pra que que fica assim Joga fora Pronto É de quem? Olha a minha câmera Tá ficando Olha a minha câmera Olha a minha câmera Olha que bonitinha, gente Olha a minha câmera Tô muito feliz de mim Nossa Nossa Gente, vai ter mais Eu vou botar um encerquinho aqui Um encerquinho aqui Nossa, copiou Oxi, eu não vou copiar Eu já tava com a ideia De botar cerca De botar cerca Nossa, eu vou ter que gastar Minha madeira toda Só em um stick É assim que se faz cerca Nossa, eu não acredito que eu gaste Nossa Meu Deus do céu Eu gastei um monte de madeira à toa Quer dizer, não foi à toa Lala, por favor Você tem madeira branca? Ah, tudo bem Deixa eu que eu pego Gente, quando eu terminar Quando minha casa estiver mais ou menos Então eu vou Bom pessoal, eu voltei Voltei E agora Vou mostrar a minha casa Olha a minha casa que linda Agora eu vou mostrar a minha irmã Agora eu vou mostrar a minha irmã Não, a minha não E vou sim O que foi? Que casa é essa? Que casa é essa? Não é que a minha irmã Deixa eu entrar Como é que tu tem duas camas? Para pegar a casa Olha essa janela Olha essa janela que legal Ah, gente E eu vou fazer E agora a gente vai fazer uma mineração Pois é, já comecei a minha Não sei se não me atrapalhou Mas foi que tu começou a tua? Na tua casa? Vou cavar mais tudo Não, aqui é o terreno Onde é que tu tá? Gente, onde é que ela tá cavando? Ah, tá aqui Vou te ajudar Só que desse lado Ó, tu cavou pra esse lado E eu cavo pra esse lado Calma aí que eu tenho que pegar a pedra Ei, você pegou a minha pedra Eu sabia? Branquei Espera essa picareta cobrar Ó, ó Eu vou fazer um crafting, viu? Ferro! 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 Me dá aí Deixa eu craftar logo A de pedra Ferro! 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 Comi! Que rápido! Esse é um picareta de preta Eu também tenho Peguei! Não, para! Deixa eu pegar Sai daqui Sai daqui É meu! É meu! É meu! Ai, ai, ai! Gente Eu vou avisar na edição Sai! 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 Sai que eu também vou pegar! Eu também vou pegar! Eu também vou pegar! Eu também vou pegar lá em 7.908 Ah, eu só tinha dois! Eu tô com sei Mas pelo menos eu consegui Mas pelo menos eu consigo fazer uma espada Errei Uma espada bem ruim Quer dizer, não ruim Uma piraqueta Uma piraqueta Piraqueta? Tem uma areia Piraqueta Eu, hein? Meu Deus do céu! Meu Minecraft ficou louco! Se virar bugada que deu Ó, aqui tem uma crafting table E uma forneio Gente, esse vídeo vai ser um pouco mais longo Tá? É o primeiro vídeo de... É o primeiro vídeo longo Tá? Pessoal Olha, eu já achou uma caverna Uma caverna Ei, deixa eu pegar também, por favor Ferro Eu quero ferro! Me dá! Esse é meu Esse é meu! Esse é meu! Esse é meu! Sai que eu tenho uma espada! Lala, tu tá bugada! Tu tá bugada! Eu tô bugada! Olha aquele meu celular! Tá bugada Sai! Deixa eu pegar! Não! Por favor! Por favor! Graças a Deus doido! Pode levar do seu lado o que você acha Ai, deixa eu pegar pelo menos carvão Ué, peguei carvão! Uhul! Mais um Eu tô com quatro Cinco Meio do céu Gente, olha isso aqui Eu tô com seis Eu tô com seis Seis ferros Uhul! Eu tô precisando de fazer um baú Meu baú, tá? Uhul! Você porque eu fiz isso Licht? É tudo de ver Vai tomar todos uhul! 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 Humul! Esalta uma é comida É Não pegue a minha comida! Entendeu? 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 Porque senão... Hum! É a madeira no chão. Eu tanquei. É a areia que tem no chão. É a minha, né? Ué, porque você pegou de mim essas areias? Esse aqui é o lado mais cavado. E o lado mais cavado. Dá pra você sair daqui? Pegando minério também. O que é que tem? Pegou. Sai pra lá! Sai pra lá! Minha picareta quebrou! 5 de merda. Ah, não, eu já fiz um outro. Eu tenho 3 picareta revendo. Egi! Isso quer ser prevenição. Isso quer prevenição. Não é ser prevenição. Isso quer ser prevenição. Mas, Ferro! Mas, Ferro? Sai que você é meu! Você é meu. Você tá do meu lado. Dá licença. Mas fui eu que achei. Foi eu que achei. Esse é o meu lado. Portanto, tudo é meu. Sai! 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 Por favor, se eu pegar... Se você não sair do meu lado, eu não brinco mais com vocês. Tá bom! Eita, por que é isso? Estou estressadinha. A gente combinou. Um lado seu, um lado meu. Você vai começar... O que? Sai! Que essa porta da caverna é minha! Ferro! 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 Espera. Esse mesmo que eu tô vendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ferros. Uhum. Ah, já acabou o meu ferro ainda aqui. Agora eu vou pegar esses meus ferros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bom, gente, eu vou deixar o meu vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!